O próximo item é o item do bloco, que é o processo 48.500, 61.34.201352 e 61.35.20305. Esse será deliberado em bloco conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, informando que o relatório, o voto e a minuta do ato administrativo já foi disponibilizado no sítio eletrônico da ANEL. Em votação? Na verdade é um bloquinho, né? É um único processo, né? Com o relator. Também voto com o relator. Bom, então, está aprovado o bloco. Este era o último processo da pauta. Declaro encerrada a sétima reunião pública ordinária da diretoria de 2014. Obrigado a todos que nos acompanham e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.